O risco de déficit de energia no sistema interligado nacional é de zero neste ano em todas as regiões analisadas e considerando os diversos cenários. A conclusão é do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico que se reuniu nesta quinta-feira. Segundo o Comitê, há sobra estrutural de cerca de 9.359 megawatts médios para atender a carga de energia prevista para este ano. O valor está atualizado com as datas de entrada em operação das usinas para os próximos meses e a projeção da demanda. De Brasília, Luana Karen.